Bem, espera-me, junto, vás embora, não vou deixar o especialista ir-se embora sem te fazer também uma pergunta. Temos que aproveitar esta oportunidade, não é? Olha, então, fala-se muito no digital, por outro lado também se fala muito que o tradicional é importante, especialmente o setor imobiliário, é e vai continuar a ser importante, não sei se concordas comigo. Totalmente. Se calhar estamos numa fase precisamente de transição, eu tenho notado muito que há procura digital, do setor imobiliário, se calhar estão-se a perguntar, então, qual é aqui o balanceamento correto entre o tradicional e o digital e, se calhar, algumas pontes que podem existir que um fortalece o outro, em termos tanto tecnológicos como comportamentais das próprias pessoas. Bem, Vasco, acho que a pergunta, resumindo-a, é o online e o offline, ou seja, qual é o equilíbrio entre os dois. Na minha opinião, o equilíbrio tem que ser total, tem que haver, de facto, um equilíbrio, um equilíbrio que é um desequilíbrio, no fundo, não é? Porque, às vezes, estamos no offline, outras vezes, estamos no online. O que não deve ser feito, na minha opinião, é estarmos só num dos lados. Estamos só no online ou só no offline, isso é errado. Portanto, se eu pensar que o mercado imobiliário está todo na internet, isso é um erro. Se eu pensar que o mercado imobiliário está todo na rua, também está... Há exceções? Haverá algum tipo de produto de exceção? Digamos que está todo na rua, de facto. O problema é que depois perdes a grande oportunidade de difundir tudo o que está na rua no online. Então, hoje, com as tecnologias todas que temos aí, podemos perfeitamente fazer o nosso posicionamento e prospeção no offline, andando na rua, falando com as pessoas, e, ao mesmo tempo, porque temos smartphones, podemos programar um monte de coisas, estamos também presentes no canal online. No fundo, as pessoas também estão no online, não é? Eu estou aqui e falo com pessoas e as pessoas têm o seu feed no Facebook e, se me virem aqui no Facebook, eu sou capaz de estar nos dois sítios. Estou capaz de estar na rua e estou capaz de estar também no online. E pode haver um investidor de outro país que compre online que se quer ir ao imóvel, não é? Embora aconteça... Mais difícil, mas é possível. Exato. E nós, como especialistas, aconselhamos sempre que o imóvel seja visto, sempre que conheça bem a zona. O mercado imobiliário continua a ser um mercado muito local. Os imóveis são vistos, não saem do sítio. Pois é verdade. Ontem, quando falávamos, quando eu vi o teu post, foi assim que acabamos por perceber que estamos perto um do outro, vi a tua maravilhosa praia, que é muito melhor que a minha, e pensei, isto fulano está aqui ao meu lado e está com uma praia muito melhor que a minha. E, de facto, eu não sabia onde é que ela era e no online parecia que estava ao lado e não está. Hoje acabaste-me de dizer que tens de apanhar um barco, tens de apanhar um não sei o quê e, portanto, ela é de facto maravilhosa, mas está longe. E isto quer dizer que no offline as coisas são diferentes do que na online. É preciso estar nos dois sítios e quem conseguir estar no equilíbrio dos dois sítios possivelmente vai ganhar o mercado. Muito bem. Esta é a minha resposta. Obrigado. Obrigado e uma boa férias, agora sim. Agora sim. Uma boa férias.